Os irmãos, todos são bem-vindos, os obreiros, as irmãs que são também obreiras na casa do Senhor, que todos são bem-vindos, mas uma escola bíblica de obreiro, a 15ª Escola Bíblica de Obreiro, sendo que já estamos, já no terceiro dia e temos até aqui sido edificado, a Palavra de Deus tem sido ministrada aos nossos corações, às nossas vidas e estamos aqui abençoados, mas desejamos aprender mais, e portanto nós aqui estamos para mais uma vez sermos abençoados através da ministração da Palavra, quero convidar aqueles que puderem ficar em pé, nós vamos estar fazendo a leitura da Palavra de Deus, que é o versículo tema desta 15ª Escola Bíblica de Obreiro, no capítulo 4, de primeira carta de Paulo à Igreja de Coríntios, no capítulo 4, veiamos o versículo 1 e o versículo de número 2, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, graças a Deus, graças a Deus, é uma escola bíblica de Obreiro, mas pode dar glória a Deus, o caravana do Glória está aí? Glória a Deus! O caravana do Aleluia já chegou? Glória a Deus! Glória a Deus! Você pode glorificar o nome de Jesus! Glória a Deus! Diz a Palavra de Deus! Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Tendo como sub-tema, chamados para ser ministro de Cristo. E esta chamada, ela vem de Deus. Quem chama é o Senhor, quem capacita é Deus, mas a preparação nós temos que fazer na nossa parte. E para isso, nós estamos aqui, nesses dias, aprendendo, nos preparando melhor, para servir ao Senhor melhor na sua seara. Mas a Bíblia diz aqui nos irmãos, que os homens nos considerem. Não é eu que vou dizer, eu sou, eu faço, eu faço isso aqui. Nas pessoas que vão olhar, o testemunho, as pessoas que vão olhar para mim, olhar para você, olhar para os obreiros. E dizer, eis aí um homem de Deus. Quando Eliseu, ele chegou na casa daquela mulher e disse, eu vejo que vem até nós um homem de Deus. Que as pessoas vejam em nós. Que as pessoas reconheçam em nós. Um homem ou uma mulher chamada pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, vamos estar orando a Deus, em nome de Jesus, agradecendo a Ele, por mais esta oportunidade tão especial, tão maravilhosa, que Ele tem nos dado. Se você puder levantar suas mãos ao céu, levante com muita alegria. Agradeça a Deus. Senhor, obrigado a Deus. Por mais uma escola bíblica de obreiro. São 15 anos. Hoje estamos completando o aniversário de 15 anos. 15 anos assentado, Deus amado. Deus nesta escola bíblica de obreiro. Para ouvir, para aprender. Deus e sobretudo, colocar em prática a Tua Palavra, Senhor. Que é como espada de dois cubos e que penetra a divisão da alma e do Espírito. E apta para dizer-lhe pensamentos do coração. Deus, o Senhor é o Senhor desta obra. O Senhor é o Senhor desta igreja. Continua com as Tuas mãos estendidas, Senhor. Cada um que aqui chegou, meu Deus, certamente sairá daqui, Senhor. Transmordando. Sairá daqui, Senhor, abençoado. Pelo poder da Tua Palavra. Que o Teu nome me asser glorificado. Que seja uma tarde, um dia de bênção. Um dia de vitória. Um dia de cura. Um dia de libertação. Porque é o dia que o Senhor fez. E nós nos regozijemos. E nos alegremos neste dia. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós consagramos este lugar. Nós pedimos, oh Deus, a Tua bênção. Em nome de Jesus Cristo. Seria em vão. Reunimos aqui, Senhor. E o Senhor não estivesse. Seria perda de tempo, Deus. Mas nós cremos. Nós confiamos. Piamente. Que o Senhor se faz presente. Porque este trabalho. Porque esta escola bíblica. É realizada no nome de Jesus Cristo. E no nome de Jesus a poder. No nome de Jesus a cura. No nome de Jesus a libertação. No nome de Jesus a batismo com o Espírito Santo. Senhor, batista. Nesta escola bíblica. Salva almas. Cura enfermos. Levanta caído. Cura, Senhor. Almas feridas. Que o Teu nome possa ser glorificado. Pai, continua conosco. A viva dos odeus. A viva dos odeus. Para que os homens nos considerem ministros, obreiros. Chamados pelo Senhor. Espírito da graça. Espírito do Senhor. Toma conta, Senhor Deus. De cada um de nós. Nós aqui estamos agradecidos. Rogamos também, Senhor. Aqueles que sabem estar caminho. Estão em direção a este lugar. Tragam-se em paz. Livra do perigo. Livra do acidente. Livra do mal. Deus, que todos possamos. Alcançar de Ti nestes dias. Ricas e copiosas bênçãos. Pai, nós oramos. E pedimos e suplicamos. Tudo isto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de você se assentar. Dê um abraço do seu irmão. Com o bom e com o suave é, diz a vida. Porque Deus ali ordena a bênção. E a vinda para sempre. Glória a Deus. Seria em vão. Nós estarmos neste salão tão bonito. Tão confortável. Se o Espírito de Deus não tiver liberdade. Para agir. Para falar. Para curar. Para libertar. Glória a Deus. Serem vão, irmãos. Mas nós estamos aqui olhando para o Senhor. Com os nossos olhos no Senhor. Podem se assentar. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.